Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos aqui começar uma nova parte do nosso estudo do direito constitucional. Fizemos a nossa análise específica de várias temáticas. A última temática que nós estudamos foram os direitos e garantias fundamentais. Vimos as espécies de direitos e garantias fundamentais. Tentamos analisar aí a exaustão, a disciplina. Vimos também remédios constitucionais. E vamos agora iniciar as questões relativas à organização do Estado. Dica fundamental que eu trago para vocês só para a gente começar a nossa aula e deixar você ligado aqui no 220. Pessoal, organização do Estado, conforme a gente viu nos primórdios do nosso estudo do direito constitucional, é uma das chamadas matérias tipicamente constitucionais. Vou repetir, organização do Estado é uma das chamadas matérias tipicamente constitucionais. Rafael, recapitulando quais são as matérias tipicamente constitucionais. Direitos e garantias fundamentais, também os deveres, organização do Estado, organização dos poderes. Quais são as matérias atipicamente constitucionais? Bom, é o resto. Pegando a nossa Constituição, seria o sistema tributário, finanças, orçamento, ordem social, ordem econômica e financeira, princípios fundamentais, etc. Tudo isso está dentro da Constituição, não existe qualquer ordem de importância ou desimportância constitucional, mas matéria tipicamente constitucional são apenas três. Direitos fundamentais, organização do Estado, que nós vamos começar a estudar agora, e organização dos poderes. Pela temática, pelo título da nossa aula, vamos discorrer aqui um pouco sobre a chamada organização político-administrativa, que nada mais reflete do que o estudo da teoria geral da organização do Estado. E para nós começarmos a nossa aula, já vou chamar você na lousa para que você atente para algumas distinções que o examinador adora fazer pegadinhas, pessoal. Vamos comigo na lousa. Primeiro, eu gostaria que vocês soubessem que existem formas de governo, pessoal. Deixa eu pegar as duas canetas aqui para a gente deixar a nossa lousa legal. Formas de governo. Uma coisa são formas de governo. Examinador adora fazer confusão. Uma forma de governo, óbvio que existem mais formas, nós vamos estudar, nós vamos nos restringir aqui apenas as formas tradicionais. Uma forma de governo é a monarquia. Outra forma de governo é a república. Bom, beleza, isso é forma de governo. Bom, tudo bom. Rafael, acaba aí. Não, pessoal, existem os chamados sistemas de governo. Existem os chamados sistemas de governo. Fiquem comigo na lousa. Uma coisa é forma de governo, outra coisa é sistema de governo. E os sistemas mais tradicionais também são tradicionalmente dois. O presidencialismo e o parlamentarismo. Bom, Rafael, acabou? Tem forma de governo? Tem sistema de governo? Acabou? Não, pessoal. Existem as formas de Estado e as formas mais tradicionais também são duas. Então, formas de governo, sistemas de governo, formas de Estado. E as formas tradicionais de Estado também são duas. Estado unitário e Estado federativo. Pessoal, você deve perguntar, Rafael, comigo na lousa, qual é a forma de governo que nós adotamos? O Brasil. O Brasil é uma república. Quando você fala república federativa, ó, significa que nós adotamos como forma de governo a república, nós adotamos como forma de Estado a federação e como nós adotamos como sistema de governo o presidencialismo. Existem discussões muito fortes, nós deveríamos ser um regime parlamentarista, mas para todos os efeitos, hoje, na data que nós estamos gravando essa aula, nós somos uma república como forma de governo, nós somos uma federação como forma de Estado e nós somos um presidencialismo como sistema de governo. Vem comigo que agora eu vou explicar tudo isso para vocês. E vamos colocando os conceitos. Conceitos salvam vidas, não é, pessoal? Anotem aí no seu caderno, no seu notebook, o que é a monarquia? O que é? Vamos ver primeiro as definições das formas de governo, ok? O que é a monarquia? Na monarquia, anotem aí, o poder fica concentrado nas mãos de poucas pessoas. Na monarquia, o poder fica concentrado nas mãos de poucas pessoas. Ponto na mesma linha. Suas características são a irresponsabilidade política do governante, a irresponsabilidade política do governante, o poder vitalício e a hereditariedade, ok, pessoal? Ah, professor, mas eu vi que existe monarquia constitucional. Existem derivações monárquicas. Nós vamos aqui ficar nos apegando a isso porque nós não temos um tempo hábil para isso. Mas porque essas derivações são até matéria de pós-graduação, matéria de mestrado, tá? A gente consegue trabalhar isso de uma maneira bastante extensa, o que não é o caso aqui da nossa aula de hoje. Vou repetir o conceito de monarquia. O poder fica concentrado nas mãos de poucas pessoas. Suas características são a irresponsabilidade política do governante, o poder vitalício e a hereditariedade. Então já vimos o que é a monarquia. O que é uma república, pessoal? A república, o poder fica concentrado, o poder fica concentrado nas mãos de pessoas que representam os interesses de todos. Vou repetir, o poder não fica na mão de uma ou poucas pessoas, ela vai ficar nas mãos de pessoas que representam os interesses de todos. Quais são as características da república? São características da república a responsabilidade política do governante, na monarquia existe a irresponsabilidade política, não, na república é a responsabilidade política do governante, o poder temporário pressupõe-se a alternância de poder. Olha, por que você vai nas urnas a cada dois anos? Uma hora para eleger o seu presidente da república, o seu governador, outra hora para eleger o seu prefeito, por exemplo. Isso considerando só os cargos do poder executivo, obviamente. Por que você vai nas urnas? Por quê? Porque nós somos uma república. E república pressupõe a alternância de poder, tudo bem? O governante tem um mandato, você elege ele, ele tem um mandato, ele compra o mandato, acabou o mandato ele sai, entendeu? E a ideia é que você tenha, por princípio republicano, a alternância de ideologias, de posicionamentos políticos e econômicos, exatamente para respeitar o caráter democrático que nós vivemos na nossa república, ok? Por sua vez, nós temos os sistemas de governo. Vimos as formas de governo, temos os sistemas de governo. E o sistema de governo, anote aí o conceito de presidencialismo. No presidencialismo, que é o que nós adotamos aqui no Brasil, o presidente da república acumula as funções de chefe de estado e chefe de governo. Vou repetir, no presidencialismo, o presidente da república acumula as funções de chefe de estado e chefe de governo. Dica fundamental aqui para vocês, pessoal. Quando nós estudamos o poder executivo, e a gente vai ver, vai ter uma aula só sobre o poder executivo, a gente vê que o presidente da república, que é a autoridade máxima do poder executivo, o poder executivo federal, que inclusive representa a União, ele tem funções de chefia de estado e tem funções de chefia de governo. Quando o presidente da república exerce função de chefia de governo, ele vai estar cuidando dos assuntos internos do país. Então, chefia de governo é assunto ex-interno, ok? Finanças públicas do país, eventualmente solução de uma crise, isso é chefia de governo. Agora, função de chefia de estado, o presidente vai cuidar dos assuntos externos do país. É a maneira como o país, como o presidente vai lidar com os problemas de ordem internacional. Então, chefia de governo, problemas internos, questões internas, chefia de estado, questões externas, questões internacionais, ok? Chefia de governo interno, chefia de estado internacional. Vamos lá, conceito de parlamentarismo, pessoal. O parlamentarismo caracteriza-se pela separação entre as funções da chefia de estado e de chefia de governo. Caracteriza-se pelas funções de chefia de separação entre as funções de chefia de estado ou pela chefia de governo. Mas você pode ter o parlamentarismo monarco, que você vai ter de um lado o rei e de outro lado o primeiro-ministro. Você pode ter um parlamentarismo republicano, que você vai ter de um lado o presidente da república e de outro lado também o primeiro-ministro. São algumas derivações, algumas variações que nós temos no modelo parlamentarista. Parlamentarismo dentro das classificações tradicionais. Ele tanto pode ser um parlamentarismo monarco como pode ser também um parlamentarismo republicano. Então nós vimos como forma de governo a monarquia e a república, vimos como sistema de governo o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos agora, pessoal, que especialmente e sensivelmente nos interessa ver as formas de Estado. E as formas de Estado nós temos essencialmente duas, o Estado unitário e o Estado federativo. Anotem aí o conceito de Estado unitário, pessoal. O Estado unitário consiste em um Estado simples. O Estado unitário consiste em um Estado simples, de um governo único, conduzido por uma só pessoa, centralizando o poder político. Vou repetir, ok, pessoal? No Estado unitário consiste em um governo simples, de um governo único, conduzido por uma só pessoa, centralizando o poder político. Por sua vez, nós temos também o Estado federativo, que é o adotado aqui no Brasil nesse atual momento. O Estado federativo consiste no Estado complexo. O Estado unitário é simples, o Estado federativo é complexo. De governos múltiplos, nós temos diferentes esferas federativas, nós vamos desenvolver todas essas ideias, ok? Conduzidos por pessoas com competências previamente delimitadas. É dizer, o presidente da república tem as competências A, B e C. O governador do Estado tem as competências A, B e C. O prefeito tem as competências A, B e C. Existe uma prévia delimitação dessas competências, de acordo com a sua esfera de atuação. É dizer, o governador do Estado do Rio de Janeiro só vai intervir, só vai ter competências quando envolver uma questão do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da república vai ter uma competência, obviamente, de caráter nacional, e o prefeito de Macapá, por exemplo, vai ter competências restritas, que envolvam, obviamente, o interesse da sua municipalidade, ok, pessoal? Então, esse é o Estado federativo. Feito isso, nós devemos, apenas para esclarecimentos históricos, lembrá-los que o Brasil já foi, sim, um Estado unitário, ok, pessoal? Nós já fomos uma monarquia também, em um dado momento da nossa história. Nós já fomos também o parlamentarismo, um momento um pouco mais curto, mas sim, já fomos também o parlamentarismo. Nós já fomos também o Estado unitário. Se a gente pegar a nossa Constituição de 1824, que é a primeira Constituição, que é a Constituição do Império, nós vivimos é de uma monarquia, uma dita até monarquia constitucional, e vigia a ótica de um Estado unitário, um Estado que você não tem a divisão. A partir da primeira Constituição que nós temos em 1891, após a primeira Constituição, que eu digo, a primeira Constituição após a proclamação da República, a primeira Constituição mesmo foi a de 1824, a primeira Constituição após a República, que é a de 1891, aí nós adotamos o modelo federativo de Estado e viemos desenvolvendo essa ideia de federação. Ok, pessoal? Então você deve perguntar para mim, Rafael, para todos os efeitos, nós somos uma República, nós somos um presidencialismo e nós somos uma federação. Bom, tudo bem, pessoal. O que significa, então, professor, ser uma federação? Ser uma federação, pessoal, significa dizer que nós temos diferentes entes responsáveis, cada um, pela parcela do exercício de poder, por uma parcela do exercício de poder. Vou repetir, a federação, portanto, nada mais é do que a existência de mais de um ente responsável pelo exercício das parcelas do poder. É dizer, você tem um poder, ok? E você tem esse poder que vai sendo diluído. A ideia, meus amigos, é sempre diluir o poder. Para que você tenha uma democracia saudável, você tem necessariamente que diluir o poder. Sempre que você concentra o poder nas mãos de uma só pessoa, de um só ente, de uma só instituição, a coisa tende a descambar para algo não democrático, uma ditadura, qualquer coisa, uma tirania, etc. Ok? Então a federação é uma manifestação do regime democrático. Então nós temos as estruturas federativas. Quais são essas estruturas federativas? As estruturas federativas decorrem. compreendem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Vou repetir para vocês. A estrutura federativa do Brasil, os entes federativos, compreendem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Primeira pergunta que você pode fazer. Professor, eu vejo que na nossa Constituição nós tratamos aí várias vezes dos chamados territórios. Os territórios são entes da federação? Não, pessoal. Território não é ente federativo. Informação, uma dica, o examinador já perguntou isso mais, notadamente em concurso de nível médio. Ele mexe e costuma aparecer. Mas território não é ente federativo. Território, no momento, nós não temos nenhum território. Existem projetos de instituição de territórios. Se vier a ter um território, esse território vai integrar a estrutura da União. Inclusive, é a União que vai ter que regular várias questões, como poder judiciário, perdão, presença de órgãos persecutórios, polícia, etc. Então, os territórios, eles integram a estrutura da União. Fael, dá para você ser mais específico? Olha, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já comecei a ler a Constituição sem especificamente dar uma olhada no texto. Mas vamos, mais uma vez, já que você está acostumando a pegar a Constituição, a estudar Direito Constitucional na companhia do seu livro de cabeceira, da sua Constituição Federal, vamos pegar a Constituição Federal e ler algumas coisas aqui para que a gente possa confirmar essas premissas que eu tenho falado para vocês. Vamos lá, pessoal. Peguem a sua Constituição a partir do artigo 18. Peguem a sua Constituição a partir do artigo 18. O artigo 18 vai dizer o seguinte, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil, portanto, nós somos uma república, nós somos uma federação, compreende a União, que é o órgão mais abrangente, compreende os estados, que é o órgão menos abrangente, compreende o Distrito Federal e compreende os municípios, que é o órgão de abrangência mínima, digamos assim. É interessante. Os municípios são órgãos de abrangência mínima, mas eles são quantitativamente superiores. Eu diria que a Federação Brasileira só existe graças aos municípios. E pensar que existem doutrinadores do direito constitucional que dizem que os municípios sequer seriam entes federativos. Um posicionamento um tanto mais antigo, ao qual eu particularmente não concordo, mas é o que eu tenho o dever de passar para você, caso, eventualmente, isso venha a ser perguntado em uma prova discursiva. Ah, Rafael, por que o município não seria um ente federativo? Bom, primeiro que o município não teria uma representação, no sentido específico. Olha, se você tem representação popular, no caso eu digo, né? Ah, você teria a Câmara dos Deputados com representantes do povo e representantes do povo dos estados, obviamente, e o Senado com representantes dos estados. Ora, os municípios não teriam representantes no Congresso Nacional. Outra questão, ah, os municípios também não têm poder judiciário. O poder judiciário, ele é estadual ou federal, ou as justiças comuns ou especializadas. Mas tudo se restringe a uma questão estadual ou federal. Não tem poder judiciário no âmbito dos municípios, logo o município não seria ente federativo. Isso aí para você, eventualmente, utilizar em uma prova discursiva. Prova objetiva, manda bala para falar que o município é, sim, ente federativo, inclusive está consagrado no artigo 18, caput da Constituição. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos ler o parágrafo primeiro. Brasília é a capital federal. Dica fundamental, pessoal. Dica fundamental para vocês. O Distrito Federal, a gente trata ele como uma espécie de órgão sui gêneris. O que é isso, órgão sui gêneris? Porque, ora ele vai ter prerrogativas, atribuições, obrigações, zonos de Estado, ora ele vai ter prerrogativas, atribuições de municípios. A gente vai ver questões tributárias, por exemplo, ele pode ter tributos que envolvam tanto Estados quanto municípios. Agora, competências do Distrito Federal. Olha, se for uma competência que envolva uma questão que tipicamente caberia ao Estado legislar, a competência do Distrito Federal vai ser uma competência de Estado. Ora, se for uma questão que tradicionalmente competiria a um município legislar, a competência do Distrito Federal será uma competência de município. Então, é um ente sui gêneris. Ele fica mais ou menos no meio termo entre um Estado e um município. Ente sui gêneris, inclusive, já apareceu em concurso público que o Distrito Federal seria uma espécie de ente diferenciado. Particularmente, entendo, não vou desenvolver essa ideia, porque não é o posicionamento adotado em exames de concurso público, exame da OAB Brasil afora, Particularmente, entendo que o Distrito Federal é um Estado sui gêneris. É um Estado minimizado, digamos assim. Muito embora ele tenha características de Estado e de municípios, ele se assemelha muito mais aos Estados. Posicionamento meu, você não tem obrigação nenhuma de defender isso na sua prova. Ok, pessoal? Valendo lembrar, Brasília é a capital federal. Brasília e Distrito Federal não são a mesma coisa, tudo bem? É fundamental que você entenda isso, ok, pessoal? Brasília e Distrito Federal não são a mesma coisa. O Distrito Federal é um espaço geograficamente delimitado dentro do qual está Brasília, que é a capital federal. Ok, pessoal? Tome muito cuidado com essa informação. Vamos prosseguir na leitura aqui, o parágrafo segundo, que diz exatamente essa característica dos territórios que eu acabei de falar para vocês. Os territórios federais integram a União, portanto, os territórios não são entes federativos e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão regulados em lei complementar, pessoal. Agora, uma coisa que eu queria trabalhar com vocês aqui dentro da estrutura federativa, que é a estrutura adotada no Brasil, pessoal, deixa eu colocar aqui com vocês, são os chamados tipos de federalismo. O examinador de concurso adora perguntar isso, e se ele adora perguntar, a gente tem obrigação de tratar. Deixa eu passar aqui a tela da lousa, e você vai comigo na lousa. Vamos lá, pessoal. Eu queria discorrer com vocês a respeito dos tipos de federalismo. Fica comigo na lousa. Tipos de federalismo. Os tipos de federalismo. Nós podemos ter um federalismo quanto à formação ou origem. Nós podemos ter um federalismo, uma classificação, né? Quanto à concentração de poder. Federalismo quanto à concentração de poder. Nós podemos ter um federalismo quanto à repartição de competências. Federalismo quanto à repartição de competências. E, por fim, nós podemos ter um federalismo quanto ao equacionamento das desigualdades. Quanto ao equacionamento das desigualdades. E essas classificações, por sua vez, apresentam as suas subclassificações. Vamos comigo, que eu vou fazer as subclassificações para vocês. Quanto à formação ou origem, quanto à formação ou origem, o federalismo pode ser por agregação ou por segregação. Vou repetir. Quanto à formação ou origem, o federalismo pode ser por agregação ou por segregação. O que é o federalismo por agregação? Ele decorre da reunião de vários estados que existiam autonomamente. Eles precedem ao estado que está surgindo. Ok? Então você tinha vários estados por agregação. E eles vão se agregar. Eles vão abrir mão cada um da parcela de sua soberania para formar um estado maior. Os federalismo por agregação. O grande exemplo que nós temos são os Estados Unidos da América. Você tinha lá as 13 colônias inglesas. Elas postularam a sua independência. No segundo momento, elas se agruparam. abriram mão da sua soberania para ter cada um apenas a autonomia e formarem com isso os Estados Unidos da América. Então nós temos nos Estados Unidos da América um típico federalismo por agregação. Por sua vez, além do federalismo por agregação, quanto à formação ou origem que nós estamos estudando aqui, o federalismo pode ser por segregação, pessoal. Por segregação. Anotem aí. O federalismo por segregação é aquele que surge em face da divisão de um estado pré-existente. Vou repetir. O federalismo por segregação, ele surge... Estou dando conceitinhos básicos para você não esquecer e logo em seguida eu trago um exemplo, tá? O federalismo por segregação, ele surge em face da divisão de um estado pré-existente, pessoal. O grande exemplo que nós temos é o Brasil. Muitas vezes costuma aparecer em concurso público assim, o Brasil é decorrente de um federalismo por segregação. E você está acostumado, essa palavra segregação, ela não é muito bonita, né? Você logo vem na cabeça assim, segregação racial. Você fala, não, o Brasil deve ser um federalismo por agregação. A gente agrega os entes federativos, você acaba errando a questão com bobeira. O Brasil, pessoal, é um federalismo por segregação. Por quê? Acabei de falar para vocês na nossa tela anterior que o Brasil era um estado unitário durante a nossa primeira constituição, a Constituição Imperial. Então nós tínhamos um estado unitário. Esse estado foi fragmentado, ele foi partimentado em outras estruturas federativas e é um processo evolutivo, obviamente. Então você tem um estado único e esse estado vai sendo partimentado, vai sendo fragmentado, vai sendo segregado. Então os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União, todos eles têm autonomia. A somatória de todos esses entes federativos forma aquilo que nós chamamos de soberania da República Federativa do Brasil. Ok, pessoal? Então quanto à formação origem, nós temos o federalismo por agregação e o federalismo por segregação. Vamos para mais uma classificação? Uma subclassificação, no caso? Ainda analisando os tipos de federalismo, quanto à concentração de poder, quando à concentração de poder, o federalismo pode ser, anotem aí, centrípeto, centrifugo ou equilibrado, pessoal. Quanto à concentração de poder, quanto à concentração de poder, o federalismo pode ser centrípeto, centrífugo ou equilibrado. Rafael, o que é isso aí? Cada palavra difícil que você está trazendo para mim. Federalismo centrípeto, pessoal, a maior concentração do poder está nas mãos de um poder central. A maior concentração do poder, dentro do federalismo centrípeto, está nas mãos de um poder central. Por sua vez, nós temos o federalismo centrífugo. Pense na palavra assim, centrífugo, centrífugo, isto é, fuga do centro. É o oposto do federalismo centrípeto. O federalismo centrífugo, a concentração do poder, é diluída aos entes regionais. Repito, no federalismo centrífugo, ocorre uma irradiação. A concentração de poder é diluída entre os entes regionais, notadamente na figura dos Estados-membros. Pessoal, os Estados Unidos da América prevalecem na doutrina é que eles seriam um federalismo centrífugo, porque eles dão muita importância à autonomia, à vontade dos Estados-membros. Haveria uma desconcentração do poder, da figura de um poder central. E nós temos também o federalismo equilibrado. O federalismo equilibrado, vocês já notem um conceito aí, ele visa manter paritária a concentração de poder em todos os entes da federação. Então, o federalismo equilibrado visa manter paritária a concentração de poder em todos os entes da federação. Ao menos para efeitos doutrinários e também é o possivelmente que você vai adotar na sua prova objetiva, na sua prova de testes, na sua prova de certo ou errado, de verdadeiro ou falso, você tem que colocar que o federalismo brasileiro, ele é equilibrado, ok? Existe uma autonomia equivalente a todos os entes federativos. É dizer, a União, pessoal, teria a mesma autonomia que os municípios, entendeu? Essa seria uma ideia que você tem que adotar na prova objetiva. Prova discursiva, pessoal, você pode desenvolver a ideia, porque na prática, na prática, o ente principal que congrega os principais poderes, as principais competências, ainda é a União. Você tem uma União inchada, você tem um Estado intermediário e você tem um município raquítico, pessoal. A verdade é essa. Isso é uma prova discursiva. Prova objetiva, você vai falar que sim, que nós adotamos um federalismo... Prova objetiva, você vai falar que nós adotamos um federalismo equilibrado, objetiva. Prova discursiva, você pode falar que nós adotamos um federalismo... Você pode desenvolver a ideia que nós adotaríamos um federalismo centrífono, centripeto. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma classificação do federalismo. Quanto à repartição de competências e quanto à repartição de competências, o federalismo pode ser dual ou clássico ou quanto à repartição de competências, o federalismo pode ser dual ou clássico e o federalismo também pode ser cooperativo. Vou repetir. Quanto à repartição de competências, o federalismo pode ser dual ou clássico e pode ser também cooperativo. Rafael, o que é o federalismo dual ou clássico? Anotem aí. No federalismo dual ou clássico, cada ente atua numa esfera distinta da esfera do outro. Vou repetir. No federalismo dual ou clássico, cada ente atua em uma esfera distinta da esfera do outro ente. Ok, pessoal? Por sua vez, no federalismo cooperativo, se observa uma atuação paralela ou comum entre os entes da federação. No federalismo cooperativo, se observa uma atuação paralela ou comum entre os entes da federação. Pessoal, se você for seguir numa prova objetiva, você tem que falar que nós adotamos um federalismo cooperativo. Ok? Nós vamos ver uma aula apenas sobre competências, vamos ver competências administrativas, competências legislativas privativas, competências concorrentes, competências comuns, mas em prova objetiva, você diz que nós adotamos, sim, o federalismo cooperativo. Ok, pessoal? E, por fim, dentro da classificação quanto ao equacionamento das desigualdades, na classificação quanto ao equacionamento das desigualdades, o federalismo pode ser simétrico ou assimétrico. Vou repetir. Quanto ao equacionamento das desigualdades, o federalismo pode ser simétrico ou assimétrico. Anotem o conceito. O federalismo simétrico é aquele que prima pela atuação... Desculpe. O federalismo simétrico é aquele que prima pela igualitária divisão de competências e de receitas. Vou repetir. O federalismo simétrico é aquele que prima pela igualitária divisão de competências e de receitas. Simétrico, simetria. E o federalismo assimétrico, por sua vez, trata de forma diferente cada ente da federação. Ok, pessoal? No federalismo assimétrico, trata-se de forma diferente cada ente da federação. Prevalece, para você seguir numa prova objetiva, que o Brasil adota um federalismo assimétrico. Muito embora cada ente da federação tenha, sim, a sua autonomia, é aquilo que eu disse. A União tem competências inchadas, os Estados têm competências intermediárias e os municípios têm competências raquíticas. Ok, pessoal? Feito isso, só para a gente terminar a nossa aula e poder discorrer sobre competências federativas, anotem aí as principais características da federação brasileira. Principais características da federação brasileira. Principais características da federação. Já estamos terminando. Ok, pessoal? Força aí. Sei que é uma matéria introdutória, por vezes doutrinária demais, mas o examinador de concurso adora derrubar o candidato aqui. Coloque assim, primeira característica, descentralização político-administrativa. Decentralização Político-administrativa. Primeira característica, descentralização Político-administrativa. Segunda característica, princípio da participação. Segunda característica, princípio da participação. Terceira característica, princípio da autonomia. É facinho, pessoal. É só você guardar essas expressões, que o examinador adora perguntar. Ah, segundo o princípio da autonomia, segundo o princípio da participação, vem aqui que eu vou explicar rapidinho. Decentralização Político-administrativa. Nada mais é do que a existência de mais de um ente federativo, todos eles dotados de autonomia. Rafael, onde é que é fixada essa descentralização Político-administrativa? A resposta é simples. Está na sua frente. Se você está com a condição aberta, ela é a sua própria resposta. Decentralização Político-administrativa. Essa descentralização é dada pela Constituição. É uma das características da Federação Brasileira. Outra coisa, princípio da participação. Rafael, o que é o princípio da participação? Simples. Todos atuam no processo de formação da vontade geral. Vou repetir. De acordo com o princípio da participação, todos atuam no processo de formação da vontade geral. O que é o Estado brasileiro? É a somatória das vontades de todos os municípios, de todos os estados, do Distrito Federal e da União. E, por sua vez, o princípio da autonomia. Cada ente federativo é autônomo. Ele não é soberano. Ok, pessoal? O examinador adora perguntar isso aqui como pegadinha de concurso. Todos os entes federativos são soberanos. Negativo. Todos os entes federativos são autônomos. Soberana é a República Federativa do Brasil. Quem representa a República Federativa do Brasil é a União. É um escopo, uma previsão condicional. Agora, a autonomia mesmo é a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Soberana é a República Federativa do Brasil como um todo. Ok, pessoal? Feito isso, nós concluímos a nossa análise da Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil. Gostaria de trabalhar na próxima aula com vocês um pouco sobre competência. Vou dar umas dicas sobre competências dos entes federativos. Muito obrigado. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto